E aí BNB, tá me ouvindo? Tão me escutando? Aproveitei o momento, provei o meu talento, aproveitei o meu talento Conheci ela no Insta, acompanhei pouco tempo, sei que ela é influencer Vários post no evento, aproveitei o momento, provei o meu talento Aproveitei o meu momento, provei o meu talento Aproveitei o momento, provei o meu talento Aproveitei o momento, provei o meu talento Aproveitei o momento, provei o meu talento Conheci ela no Insta, acompanhei pouco tempo, sei que ela é influencer Vários post no evento, aproveitei o momento, provei o meu talento Aproveitei o meu momento, provei o meu talento Aproveitei o meu talento Pois enquanto empurrei dentro Aproveitei o momento Aproveitei o meu talento Aproveitei o momento Aproveitei o meu talento Peguei no cabelo dela Peguei no cabelo dela Peguei no cabelo dela Pois enquanto empurrei dentro Não tenho um estortado Se de frita está pesado Na voz finalmente carregada Ele pediu um vídeo Eu pedi um ó Só pedi de milhão